Eu estava falando aqui para o Coutinho mais cedo, eu queria que hoje fosse sábado, quer dizer, a gente sempre quer que hoje fosse sábado, né? Mas, especialmente esse sábado, porque é o dia da final da Champions League entre Real Madrid e Borussia Dortmund, e olha como o Killing é um cara feliz. Ele está agora numa estação de trem. E ele mora em Londres, né? É, para começar, ele mora em Londres. Acho que dá para falar, né, que eu moro aqui. Acho que dá para falar que ele mora, né? Doze anos e meio, dá para falar? Doze anos e meio, acho que já dá para a gente cravar que o Killing mora em Londres. Não é simônica de moradia. O Killing, e aí, expectativa para essa partidaça de sábado? E o que você está fazendo aí na estação de trem? Eu estou indo para o Wembley. Bom dia, Megale, Coutinho, a todos que nos acompanham. Estou a caminho de Wembley, que numa linha reta não é tão longe de casa, mas é aquele lugar que você precisa pegar o trem até um lugar, fazer baldeação. Então é uma demora de, pelo menos, uma hora e meia para chegar lá, tem ao vivo para fazer para o jogo aberto. E a cidade já está no clima, né, da final da Liga dos Campeões. Tem várias fanfests por aqui. A expectativa é que a gente tenha 25 mil torcedores do Real Madrid e 25 mil torcedores do Borussia Dortmund. O estádio de Wembley tem capacidade para cerca de 90 mil torcedores. E aí o restante são convidados da UEFA. Mas muita gente vem sem ingresso, né? Então aproveita para ir para as fanfests. E olha, o Borussia Dortmund é o azarão. Ele surpreendeu muita gente. Primeiro que classificou em primeiro lugar num grupo da morte, que tinha o Paris Saint-Germain, o Newcastle, que está muito bem aqui na Inglaterra, e também o Milan. Aí venceu nas oitavas o PSV. Aí depois, nas quartas, o Atlético de Madrid, Diego Simeone, um time sempre cascudo. E aí na SEMI reencontrou o Paris Saint-Germain, duas vitórias por 1x0. E aí o Real Madrid é o favorito. Vai em busca do 15º título. Não perdeu nenhum jogo na competição, na Liga dos Campeões. O último jogo que o Real Madrid perdeu foi em 18 de janeiro. Já são 25 partidas sem perder. É o atual campeão espanhol. Acabou de ganhar. Então é o favorito. Só que o Borussia Dortmund vem surpreendendo. Se eu fosse apostar meu dinheiro, claro, no Real Madrid. Mas o Borussia Dortmund é um time que tem um sistema defensivo bom. Em seis partidas de 12, não sofreu gols. E a final, né? A final é sempre um jogo complicado. E aí, só um outro ponto dessa partida. Expectativa muito grande pra cima de Vinícius Júnior. Porque ele é apontado como possível bola de ouro. Tem feito uma boa temporada. Tem sido decisivo pro Real Madrid. E aí eu mostro o leio. Olha o pau do trem que passou. Caciu, que passou um trem a uns 700 km por hora ali atrás do Kili. Caciu. Passou rápido. Dá pra recuperar essa imagem? Será que a gente consegue? Eu te interrompi porque eu não tava dando... Olha lá. Câmera lenta. O trem passou a toda, cara. Muito rápido. É muito rápido. É esse o trem que você pega, Kili? Não, eu pego um pinga-pinga. Que vai parando, né? Não é assim rápido, não. Eu te interrompi porque o trem já tinha te interrompido. Não tava dor pra ouvir nada. Tava alto. E aí, só falando da polêmica, né? O Vinícius Júnior é apontado como bola de ouro. Mas o Marca fez uma seleção no Campeonato Espanhol. E não colocou o Vinícius Júnior. Tudo bem. Ele não foi tão protagonista assim. No título do Campeonato Espanhol. O Birmingham tá indo muito bem. Mas também não foi o Leipzig o melhor jogador da temporada no Campeonato Espanhol. Tem ainda a Copa América, mas tem a Eurocopa, que também conta bastante. Então, pro Vinícius Júnior é importante o Real ser campeão e ele ter uma boa atuação pra quem sabe ganhar a bola de ouro. Muito bem. Vamos liberar o Killing e daqui a pouco chega o trem dele. O trem chega no horário aí é pontualidade britânica? Olha, Coutinho, ultimamente o transporte público aqui tá deixando a desejar, viu? Muitas greves. Eu tô com meu café aqui. Bom, o trem tá programado pra chegar ao meio-dia e vinte e cinco, daqui quatro minutos. Ah, vamos esperar. Não sei. Meu braço vai morrer aqui. Meu ombro tá doendo. Tchau, tchau.